Um bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quinta-feira. As quintas-feiras é um dia especial que nós dedicamos a visita ao Santíssimo Sacramento. Você que tem a oportunidade, vá até a sua comunidade, a sua paróquia, onde quer que você faça os seus momentos de oração e dedique um tempo para Deus. Se você não consegue fazer isso, acalme-se aí no seu trabalho mesmo. Dedique um pouquinho do seu dia para a meditação da Palavra. Mesmo que você já esteja agora, quem sabe na primeira hora da manhã, ou ainda de madrugada meditando a Palavra, acalme seu coração. Procure meditar agora e tire mais um tempinho para assistir de novo esse vídeo, para meditar de novo a Palavra e vá pensando naquilo que Jesus está nos orientando ao longo destes dias. Temos esta consciência. Nós estamos próximos de celebrar a ascensão do Senhor. E Jesus vai nos preparando para este momento. Jesus vai nos orientando. Jesus que volta para o Pai, mas envia sobre nós o Espírito Santo. Nesta continuidade da leitura, eu convido você a pegar a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 16 ao 20. O texto diz assim, Alguns dos seus discípulos comentavam O que significa isso que ele está dizendo? Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam ainda, o que é esse pouco? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus entendeu que eles queriam fazer perguntas? Então falou, Estais discutindo porque eu disse um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo? Em verdade, em verdade vos digo. Chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Jesus nos fala desta ausência e presença. Um pouco de tempo e não me vereis, mas um pouco de tempo e me vereis de novo. Quando nós cremos em Deus, nós vivemos esses momentos de dificuldade. Os momentos de dificuldade, ou esses momentos de noite escura, são semelhantes a esse momento de ausência. Os momentos de oração e de encontro com Deus, através da meditação da palavra, é o momento de retomarmos de novo essa presença. E isso acontece várias vezes ao longo da nossa vida. E é por isso que Jesus nos orienta para algo que é fundamental e importante. Quase no final do texto, Jesus vai dizer, nos momentos de ausência, quando você está longe de mim, quem se alegra é o mundo, porque o mundo quer que você esteja longe de mim. Há poucos dias, vocês recordam, nós meditamos, onde Jesus dizia assim, o mundo vos odeia, mas vos odeia por causa dos meus ensinamentos, porque vocês são meus discípulos. E é nesses momentos de novo que nós devemos estar preparados. Quantas e quantas pessoas nos rodeiam quando nós temos o nosso dinheiro, quando nós estamos bebendo, estamos na festa e tal, há vários amigos em volta. Podemos dizer, entre aspas, amigos. Agora, quando você diz assim, bom, já que vocês são meus amigos nos momentos de festa, os amigos de bar, como dizemos, sejam meus amigos também para irem à igreja, sejam os meus amigos também para rezarmos o terço, sejam meus amigos para fazermos obras de caridade, e aí você verá, quem é seu amigo de verdade, e quem é seu amigo de ocasião. Meditamos aqui, a ausência e a presença de Jesus. A ausência de Deus se dá na festa mundana, nas bebidas, a presença de Deus se dá naquele momento que nós não pensamos mais só em nós mesmos, nós pensamos, sobretudo, no próximo. Quando a dor do outro, também a minha dor. Quando a alegria do outro, também se torna a minha alegria. Quando nós convivemos esta empatia. Se você é empático, se você se coloca no lugar do outro, aí você está vivendo a presença com Jesus. Se você vive de forma egoísta, onde tudo que está à sua volta deve estar voltado para você, cuidado. Esse é o momento de ausência de Deus. E a ausência de Deus é a alegria do mundo. E o mal pode entrar no seu coração. E o mal pode fazer morada no seu coração, se você não observar isso a tempo. Temos muitos e muitos casos dessa situação. E é através desta oração, através desta meditação da palavra, nós não podemos permitir que isso aconteça. Se você, meu amigo, minha amiga, você sabe que o seu amigo está traindo a sua esposa. Digo mesmo, das mulheres. Procure tentar resolver essa questão. Não deixe que o erro se propague. E nem se prolongue. Muitas vezes nós simplesmente dizemos, não, isso não é um problema meu, vou ficar bem quietinho. Se está acontecendo com um problema seu, o problema também é seu. Acontece com um amigo seu, acontece com você. Você também é responsável, porque você sabe. E assim você pode estar salvando a vida do seu amigo ou da sua amiga. Você pode estar salvando um relacionamento. Então seja justo. Seja santo. Não tenha medo de denunciar aquilo que é injustiça, aquilo que destrói a vida, aquilo que separa. Isso é o mal em nossa vida. O que separa é o mal. Por isso que se chama o diabo. Esse que é divisor. Nós não podemos permitir a divisão. Então eu quero que você faça essa experiência da presença de Jesus em sua vida. Medite a palavra com muito carinho. Veja em quais as situações da sua vida você precisa se aproximar mais de Deus. em quais situações você está se deixando levar por situações de divisão. Quero que você envie aqui o comentário, seu pedido de oração. Eu quero rezar com muito carinho por você e pela sua família. Curta a palavra, compartilhe, evangelize, porque evangelizar é preciso. Vamos ver o meu Deus. Obrigado.